O Trânsito e Você, oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem Olá, eu sou o Alan Bastos e no programa O Trânsito e Você dessa semana nós vamos falar de um assunto muito importante o portador de deficiência física ele tem direito de se tornar um condutor habilitado, um motorista ele pode, qual é o procedimento que ele tem que realizar para se tornar um condutor habilitado o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que a pessoa portadora de necessidades especiais, deficiente físico ele tem direitos garantidos e assegurados por lei para se tornar um condutor habilitado sim, ele pode se tornar um condutor habilitado ter o seu veículo, dirigir o seu veículo de forma segura, tranquila e legal dentro dos parâmetros do que o Código de Trânsito Brasileiro determina para esse tipo de situação a pessoa portadora de deficiência física quando ela dá início no seu processo e é sorteada clínica em qual ela vai fazer exame assim como todos os demais usuários assim como todos os demais candidatos a ter uma habilitação também ela é feito sorteio pelo sistema do Detran para que ela possa ser encaminhada até a clínica para que ela realize o exame de aptidão física e mental porém chegando até a clínica existem casos em que a pessoa precisa ser enviada para Belo Horizonte o nosso Detran do estado de Minas Gerais ele possui em Belo Horizonte um centro de avaliação com médicos peritos especializados em pessoas com deficiência física e lá eles vão fazer o exame e determinar qual tipo de adaptação que o carro que a pessoa vai dirigir vai fazer as suas aulas tem que ter câmbio automático acelerador manual freio manual um suporte para poder girar o volante tudo isso é feito na avaliação médica e na maioria dos casos tem que ser feito em Belo Horizonte eles vão fazer um laudo com todas as especificações do que necessita do que o carro que a pessoa vai conduzir necessita sendo feito isso ela retorna para a sua cidade por exemplo Itajubá e aí ela vai começar a fazer as suas aulas teóricas como todos os demais candidatos vão fazer vai fazer a sua prova teórica também normalmente como todos os demais sendo aprovado no exame teórico ela vai fazer as suas aulas práticas ela vai fazer as suas aulas práticas ela vai dirigir fazer as suas aulas como todo mundo porém ela precisa de um veículo de acordo com a especificação determinada pelo médico perito avaliador lá de Belo Horizonte ou até aqui de Itajubá em alguns casos não é necessário enviar a Belo Horizonte na maioria dos casos o que vai ser exigido é o câmbio automático que facilita a pessoa conduzir o veículo a maioria das autoescolas elas não vão possuir um carro específico para cada necessidade então algumas autoescolas no caso falando aqui da autoescola Minas Gerais nós temos o carro automático nós temos um carro que pode ser usado para alunos cujo a exigência é esta porém o código de trânsito brasileiro determina e abre um precedente somente nesse caso para a pessoa portadora de deficiência física que se ela tiver o seu próprio veículo dentro das especificações exigidas pelo médico perito ou avaliador ela pode fazer as aulas no seu próprio veículo vai ser colocado uma faixa ou adesivo de autoescola e é permitido por lei que ela faça as aulas no seu próprio veículo porque ela pode já ter um veículo adaptado então ela vai fazer as aulas e o exame no seu próprio veículo como vários casos já aconteceram aqui na autoescola Minas Gerais o fato é que a pessoa portadora de deficiência física ela é garantido o seu direito por lei a ela ter uma carteira de habilitação com certeza ela vai ter algumas restrições vai ser implicado que ela tenha um veículo de acordo com as especificações determinadas pelo médico perito avaliador e ela estando com o veículo dentro dessas especificações ela vai poder conduzir o seu veículo tranquilamente viajar o que for necessário ela fazer esse direito é um direito que é assegurado e garantido por lei a pessoa portadora de deficiência física tem esse direito logicamente que isso vai depender da avaliação da junta médica que vai determinar quais são as adaptações que o veículo precisa nós vamos para um breve intervalo e logo em seguida nós vamos continuar falando sobre o candidato portador de deficiência física pizzaria são decente a pizzaria do tauninho lanches pizzas e salgados bairro medicina diz que entrega 3622 2160 ao passar pelo trevo do capote em piranguinho vale a pena dar uma paradinha e conhecer o portal da mantiqueira fabricamos móveis rústicos sob encomenda planejados do jeito que você imagina além de produtos decorativos portal da mantiqueira DR459 no trevo do capote anexo ao posto whatsapp 35998491907 lazer esporte mobilidade venha para bike esporte tudo para sua bike com uma loja moderna e oficina sempre atualizada revisão e manutenção na bike esporte você monta sua caissara na cor e com as peças que você quiser bike esporte em frente a escola major ao lado da rotatória telefone 3621 2268 ou whatsapp 98875 2630 bike esporte pedale mova-se estacionamento dragão funcionamento 24 horas segurança total major velo 98 centro Itajubá no central parque nossos clientes contam com espaços para carros e motos monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente por apenas 3 reais a hora conheça também nosso serviço de lava jato com lavagem a vapor localizado em frente à praça do banco do brasil no centro Itajubá telefone 99957 4477 centro parque estaciona aqui voltando com o programa o trânsito e você e hoje nós estamos falando sobre o candidato portador de deficiência física qual procedimento qual o processo para que o candidato portador de deficiência física possa se tornar um condutor habilitado então nós já falamos no bloco anterior quais são os requisitos o que ele precisa e agora nós vamos falar que a prova o exame prático para o deficiente físico é considerado prova especializada a única prova considerada especializada é do portador de deficiência física ele vai fazer o exame igual a todo mundo na mesma área que todo mundo vai colocar o veículo dentro da baliza igual a todo mundo todos esses requisitos que são exigidos dos demais alunos será exigido também do portador de necessidades especiais com essa diferença que eu disse a vocês se ele tiver um veículo já de acordo com as adaptações que o médico ou avaliador determinou ele pode fazer as aulas e o exame no seu próprio veículo sendo avaliado examinado pelo examinador no dia do exame sendo considerado aprovado ele então vai ter a sua habilitação obviamente como eu já disse a vocês vai haver restrições ou seja ele só vai poder dirigir o carro adaptado para a sua necessidade se ele for pego dirigindo um veículo que não é o veículo de acordo com as suas adaptações ele estará cometendo uma infração porque ele tem que dirigir um veículo de acordo com a adaptação que foi determinada pelo médico perito examinador uma outra situação que acontece também a pessoa não tem nenhum tipo de deficiência física mas devido a um acidente devido a algum problema ela se torna um deficiente físico por vários motivos então o que acontece tem que ser feita uma reavaliação para que ele possa ter a sua habilitação em alguns casos o médico perito vai rebaixar a habilitação da pessoa de acordo com a necessidade em outros casos ele vai cancelar a categoria que a pessoa tem às vezes a pessoa tem categoria AB mas devido a um acidente ou problema que ela teve infelizmente ela teve que amputar uma perna então a categoria A ela não vai poder mais conduzir então ela vai ser cancelada essa categoria e na categoria B ela vai ter que ser reavaliada agora de acordo com a adaptação determinada pelo médico perito e avaliador do DETRAN então mesmo que a pessoa sofra algum problema uma deficiência durante a sua vida de condutor é necessário que ela tenha essa reavaliação para manter ou cancelar ou rebaixar a categoria que ela tem de acordo com a sua nova realidade mas é assegurado por lei esse direito que a pessoa tem essa reavaliação e seja dada é concedida a ela a categoria que ela possa conduzir com segurança obviamente o veículo tendo as suas adaptações então existem muitas dúvidas muitas pessoas perguntam e tem essa dúvida se a pessoa com deficiência física ela tem condições de se tornar um condutor habilitado inclusive a pessoa que tem deficiência auditiva ela também tem direito de se tornar um condutor habilitado desde que seja aprovado pelo médico avaliador determinado pelo DETRAN então talvez você que está assistindo o nosso programa você às vezes possua um problema físico e você acha que não tem condições de se tornar um condutor habilitado mas você tem o direito de ser avaliado e de acordo com a avaliação do médico se o médico autorizar com adaptações você pode se tornar um candidato e ter a sua carteira de habilitação então existem muitas dúvidas mas a lei garante isso dá esse direito a pessoa que é portadora de deficiência de deficiência pessoa portadora de deficiência auditiva todos eles tem direito de se tornar um condutor habilitado e conduzir o seu veículo sem depender de ninguém mas como eu disse sempre vai depender da avaliação e é um médico perito avaliador do DETRAN que vai determinar isso aí você tem alguma dúvida sobre isso quer falar mais sobre isso quer esclarecer mais dúvidas sobre isso pode entrar em contato conosco aqui na Alta Escola Minas Gerais nós estamos aqui disponíveis e dispostos a esclarecer todas as suas dúvidas sobre o condutor portador de necessidades especiais e qualquer outra dúvida relacionada a habilitação que você tenha venha para Alta Escola Minas Gerais e aqui nós vamos esclarecer todas as dúvidas para você então é isso é isso que nós temos a dizer e a falar no programa de hoje sobre o condutor portador de deficiência física nós vamos ficando por aqui com mais um programa O Trânsito e Você e retornaremos na semana que vem um grande abraço uma ótima semana a todos lembrando sempre que esse programa é uma realização da Alta Escola Minas Gerais onde o seu sonho se torna realidade e TV Itajubá a TV que pega no seu celular um abraço e até a próxima O Trânsito e Você Oferecimento Eletel Rede de Franquia A sua melhor imagem